Olha o ponto de fogo! Então foi aqui que o esquisitão do caos cresceu, hein? Parece bem comum. Acho que poderia tentar a porta da frente aqui. Claro, é o caminho mais perigoso, mas... Enquanto os guardas estiverem culpados com você, Kali e eu procuraremos outra entrada. Boa sorte, Chef. Até breve, espero. Fala aí, galera! Beleza? Cobra que nos fez mais um vídeo. Dessa vez, tô aqui com o episódio número 9 do Detonado Skylander. Eu tô falando um pouquinho baixo, porque... Tá de manhã, são 8 horas e... Tão dormindo aqui em casa ainda. Então vou falar meio baixinho ainda, tá? Galera, no episódio passado, Nós estávamos com o Pop Fizz. E a gente foi lá... E a gente destruiu aquela anárquina, né? Que tirava o campo de força aqui da casa do caos. E agora a gente pode entrar aqui, porque tá sem o campo de força. E... Com um voto... Acho que 7 votos, 8 votos. Isso aqui com Hot Dog. E como vocês sabem, eu não tenho a versão original do Hot Dog. Apenas um Molti. Então por isso eu tô usando essa. Ele tem uns ataques bem dahoros. Deixa eu matar esses caras e já vou mostrar para vocês. Morram, Malditos! Morram! Ai, ai, ai. Que saco, saco, saco. Olha esses caras de armadura. Tá, beleza. Isso daqui é o quê? Ah, ele fica assim. Ok. Clockwork are here. Clockwork are here. Clockwork are here. Errado. Oh! Oh! Ae! Chupa lixo! Na próxima vez, vou comer seus sapatos! Eu não vou falar com ele. Deixa eu mostrar aqui. Tá, galera. Estatísticas. 3 horas e 17 minutos com ele. Aí os poderes dele, né? Melhorias. Atirar bola e fazer aquele muro de fogo. Atirar bola melhor. Virar o meteoro. Aí eu escolho de baixo. Para aumentar essas barreiras de fogo aí, loucas. E esse daqui é o Soul Jane dele, que é um golpe de meteoro. Quando você faz assim, fica um bom negocinho de fogo. Quando o inimigo passa, explode. E... Como vocês veem, eu sou já troféu de ouro com ele. Eu ganhei ele e já usei ele o máximo para já pegar. E eu adoro o Hot Dog. Ele é muito da hora, galera. Tá, vamos passar por aqui. Descer essas escadas. Lalalala. Lembrando que tem um vídeo por dia agora, né? E... Bom, o que tem que pegar aqui? Aí tem que empurrar para lá. Empurra. 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 Galera. Esse cara aqui eu não vou para aí. Porque... Ele joga escarstones. E aí você luta com ele para só ganhar pedra a mais e tal. E aí eu não tô afim, tá? Então eu só vou empurrar para cá. Porque aqui tem coisa, ó. Eu acho. Eu não me lembro. Mas vamos lá. Tchu. 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 Opa. Tem coisa assim. Vá, vá, vá. Pegar esse dinheiro. Ó. Tem bastante dinheiro aqui. Oh, yeah. Caraca. Não tá aparecendo minhas estatísticas do lado. Por quê? Não sei. Mas vamos aqui. Tchu. Parabéns à baleia. Vamos puxar esse bagulho aqui. Aí, galera. Um monte de gente me criticou. Que eu falei que o Tampak era um tubarãozão, né? Eu dei uma baleia, é verdade. Opa. Tesourinho. Acho que só tem tesouro nesses negócios de puxar. Mó chatos. Oh, tá vendo, galera? Não tá aparecendo aqui na esquerda a barrinha de estatísticas desse. Vamos ver se aparece quando eu pego dinheiro. Não apareceu. É, não sei porque não tá aparecendo. Mas tudo bem. Agora a gente precisa... Deixa eu voltar pro Hot Dog. Hot Dog. Galera, eu tô pensando seriamente em comprar a Ninjine. Um inscrito meu falou que queria muito ver alguém com a Ninjine. E eu acho que eu vou comprá-la. Vou empurrar esses bagulhos aqui. Esses Jumpers. Eu vou empurrar o Jumper. Empurra o Jumper. Empurra o Jumper. Olha, em cima tem um... Um bagulhinho de Spyro. Você vem aqui atrás, você pula. E você pega aqui. Beleza, vamos ter essa porta. E caímos. Aqui temos uma entrada para tecnológico. Vamos lá. Sprocket. Sprocket. Sprocket não tem nenhum troféu ainda, mano. Que lixo. Galera, tome cuidado para não voltar a repetir. Tinha um inscrito lá pedindo... O Bouncer. Outro que pediu... Qual que era? O Crusher. E eu já tinha usado nos outros episódios. Então, toma cuidado. Vê todos os episódios para ver quais que eu já usei. E provavelmente o próximo vai ser a Chill. E depois o Prism Break. E depois o Jet Vec. Vai ter bastante aí. Wow. Vamos pôr aqui o meu Hot Dog. Olha o ponto de fogo. Vamos passar aqui nessa... Masmurra. Passei aqui na sardinha. Opa. Eu vou botar barril mesmo? Ah, é. Agora é aquela parte lá. Você tem que ir empurrando. Empurrando, 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 empurrando. Tem que empurrar. Empurra, maldito. Vai. Vai. Muitos blocos para empurrar. Muitos blocos. Bate. Ui. Aqui tem lugar para pular. De lugar alto. Teremos que usar um gigante. Oita. Esse ataque é uma da hora do Hot Dog. Acho que vai dar. Deu. 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 Marroé. Caraca. Ai, ai. Opa. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Consegui. Abaixei aquele jumper lá. Vamos passar aqui. Pulei. Olha, mas já dá uma da ninjini. Vamos aqui. Voou. Voou. Caraca. Aqui tem lugar para gigante. Deixa eu botar um gigante aqui. Um giant. Skylander Giant. Opa. Vamos pular aqui. Pule, 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 pule. Oita, pega. Vamos lá, T-Rex. T-Rex. T-T-Rex. Ah, só um chapéu. Vamos ver se esse chapéu é da hora. Vai, abre chapéu maldito. Nossa, que chapéu mais zumbado. Ih, vou usar no T-Rex. Vamos ver como ele fica. Ai, que lindo que ele ficou. É uma dama mesmo. Test, T-Rex test. Opa. Vamos voltar aqui para o nosso Hot Dog. Hot Dog. Hot Dog. Vamos aqui subindo. Pule aquele jumper. Esse cara vai falar alguma coisa. Não quis falar. Tudo bem. Melhor, né? Nossa. Ah. Ah, não tem nada aqui, galera. Eu juro que foi sem querer isso daqui. Caraca, até levei susto. Tá. Caímos aqui. Temos um Jump'n'Fuego. Well, Jump'n'Fuego. E aqui esse cara vai falar, eu acho. Vai falar? Não vai. Nós pegaram uns cadêndres de magia. Ai, onde que eu tenho de magia? Ai, aqui. Galera. Eu tenho dois de magia. Uma humilhação. Bum, shakalaka. Oh, yeah. Vou passar aqui. Oh, os portais de magia são os mais dahoros, galera. Olha isso, mano. Mal louquitinho. Tadadam. Ué? Não tem mais coisa aqui? Desce, negócio. Desce. Vamo. 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 Ai, aqui. Isso aqui. Isso, isso mesmo. Agora empurre-se pra cá. Opa. Aquilo é uma passagem secreta? Será? Eu não sei, galera. Eu não lembro, mas tem um buraco ali. Vou passar assim. Tá. Acho que aquilo é. Ó, tem um buraco aqui. Ah, não é, mano. Isso é engraçado. Pensava que era. Ah, galera. Estragou a alegria. Não, tudo bem. Alegria nunca acaba quando se joga Skylanders. Galera, tá bom? Se eu busquei ainda Swap Force, mano. Vai ser muito épico. Ai. Não. Helly. Isso. Pegar essa grana, grana, grana. Dinheiro. Eu quero dinheiro. Eu quero dinheiro. Dinheiro. Eu quero dinheiro. Dinheiro. Pegaram chapéu. Tum! 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 Chapéu de... Formatura? Ah, capelo de formatura Deixa eu botar esse capelo aqui Estou usando meu capelo, galera E o que bonito é meu capelo Meu capelo de formatura Ai, caraca Aqui tá certo? Mas cadê a outra pedra? Ai, tá lá longe Empurrar aqui de novo, galera Voltar tudo de novo E agora? Ai Tudo de novo Vai pra trás E não vai dar Vou ter que empurrar mais Oh, galera Oh, dificuldade, viu? Empurra Agora sim, galera Aleluia, vamos conseguir Aqui temos um treasure suit Um treasure suit Ai, que bonito Muito dinheiro Galera, só não entendi Por que não tá aparecendo a barrinha lá embaixo Dos negócios Mas paciência Pronto, saímos dessa área E vamos usar aqui o Hot dog Hot dog Hot dog Hot dog Hot dog Hot dog Olha o ponto de fogo Atinge o ponto de fogo Ah, a fala dele é mó babá Ui Aqui tem coisa? Não Acho que é mais pra lá Ah, galera Pera aqui Isso É que você não pode descer aqui Você tem que descer primeiro aqui E não pode descer aqui Porque senão não tem volta Eu já perdi duas vezes essa roda Você tem que vir e pegar rápido É a parte mais chatinha aqui do nível Ai, 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 ai Toma, aqui pegamos a roda da sorte E da experiência Beleza Acho que agora a gente pode descer Eu acho Tem coisa pra cá ainda Dá pra voltar aqui? Não Beleza Vamos matar esse tiozinho É o 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 tiozinho Vai explode, folhinha Explode, explode 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 Ah, vai se ficar Oh Tchau Opa 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 Olha aqui Muitas armadilhas aqui Opa Opa E opa E opa E opa Acabou Olha o que tá vindo lá do fundo, galera Esse maldito vem aqui Lá 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 Vamos pular aqui. E agora temos que descer aqui. Oh yeah. Pegamos aqui o nosso pergaminho da história. Afanar versus esconder. Ah, não sei o que está escrito. Não, não vou ler, galera. Ler é para os fracos. Vamos vir aqui e pegar o Soul Jam. A joia da alma da Ninjini. Beleza. Criamos esse Teninjini, galera. É querer demais. Mas ela é muito rara. Agora sobe aqui novamente. Pula aqui. Aperta o botão. E abriu a porta. Abriu a porta. Agora pode descer. Agora pode descer. Aqui tem coisas atrás. Aqui é de onde a gente veio, né, galera. Au, au, au. Au, 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 au. Agora que abriu a porta. Vamos aqui batalhar. Oh my dear. Oh dear. Ai, caraca. Não morram, seus viados. Pô, galera. Não estou conseguindo saber como está a minha vida. Está tudo obrigado. Ai, meu Deus. Olha lá. Caraca. Vamos aqui. Guardo tudo. Opa. Opa. Descerou essa cabeça. Tem mais ali. Olha o lixo. Ih, ele travou. Ih. Ele travou. Aqui. Esse é o verdadeiro. Boa. Descerimos aqui. Ai, ai, ai. Divide. Boa. Ih, olha lá. Os carinhas das... Granada. 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 Ah, esses caras que giram são um saco. Esse cara do Super Rock. Vai, 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 vai. Só as... Boogie. Isso. Isso. Vai, queima tudo aí. Queima. Queima. Tem que queimar. Opa. Olha, o cara estava voando. Estão malucos. Aê. Vencei esse daqui. Vai, morre, morre, morre. E agora tem o do outro lado. Ah, não, galera. Não pode ser assim. Vamos aqui. Olha que legal esses quadros na parede. É o caos dos pais. Ui, ui, ui. Ui, tá. Pronto. Passamos aqui. Opa, pego esses dentes de ouro. Dientes de ouro. Beleza. Não vou falar com você. Vamos empurrar aqui, galera. Essa é uma parte bem escondida. Aqui tem a lojinha do Arick. Tadã. Tem muita gente que não sabia. Oh, yeah. Mas eu não vou comprar nada, então. Vamos... Tem essas duas travas. A gente tem que passar, né? Então vamos... Primeiro por aqui. Oh, 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 oh. Oh, mano. Esse nível, os caras não estão falando nada, né? Melhor para o Cooper Editor. Oi, os caras se suicidaram. O que é isso? Tô maluco. Ah, não. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Pegou o gigante aqui. Tchuuu. Tch-Rex. Feito de forçar. O legal é que tá certinho o negócio. Tudo bem. Vou pegar aqui esse... Baú do tesouro. Beleza. Não consigo passar por esse... Olha, eu consigo passar por luz de metal. Ah, sou imune a vocês. Quebrei tudo aqui. Vou voltar aqui para o... Rato da água. Olha o ponto de fogo. O que é que tem que fazer aqui? Veio ver o mestre? Ele e o amigo troll estão por perto. O botão ali ajuda a abrir a porta para os seus quartos. Antes, tem que jogar skystones comigo. Depois, o botão. Tá, galera. Ele quer jogar esses skystones. Eu vou cortar e eu já volto. Tá, galera. Passei aqui. Vamos apertar o botão. Uou. E agora... Abri uma das travas da porta. E apareceu esse portalzinho. Vamos passar no portalzinho. Uh, uh. Agora vamos para o outro lado. O outro lado. Lá, lá, lá. Lindo, vai dar. Vai dar, vai dar, vai dar. Ih, ih, ih. Ih, ih, ih. Ai, corre, 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 corre. Ai, 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 ai. Ui, ui. Ai, 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 ai. Ui, 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 ui. Consegui, consegui. Passei. Relaxa, não aconteceu nada. Não, não, não. Eu sou muito bom. Tá, vamos passar aqui. Essa cabeça desse caos maldito. Agora tem muitas pedras e botões. Pedras e botões. Pedras e botões. Pedras, 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 pedras. Pedras e botões. Pedras e botões. Ai, ai. Peraí. Pelo menos tem essa passagem aqui. Vamos ver. A gruta do homem. O que tem aqui? Tesouro. É um tesouro para mim. É um tesouro para mim. Vai. Tira esse último cadeado, maldito. Tesouro para o hot dog. Pegar esse dinheiro. E agora vamos ver se esse cara vai falar alguma coisa. Nada. Passando para cá temos... Tesouro lendário, galera. É uma asa de navio. E com essa asa dá para fazer uma coisa bem legal. Depois um outro vídeo eu mostro para vocês, tá? Mas vamos passar aqui? Essas cabeças lichadas. Ai. Oi. Passa, 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 passa. Ai, não. Passa, de novo. Não vai dar. Ai, não. Ai, o que eu fiz? Ô, louco, galera. Uma coisa impressionante. Pronto, isso sim. Agora sim. Agora sim. Oh, yeah. Agora dá para passar. Ai. Opa, para. Vamos lá. Vamos lá, time. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Melancia, 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 melancia. Vamos comer. Show. 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 E... Oh, galera. Esse botão foi bem mais fácil. Aê. Aê. Apertar o botão aqui. Opa. Abriu a porta. Abriu a porta. Vamos lá, galera. Uou. Mago punk vida. Caraca. Ai, 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 ai. Não vai dar tempo. Galera, eu estou dentro da pedra. Que isso? Que bug. Ai, não, galera. Eu vou conseguir. Ai, consegui. Mago punk. Mas olha, um Skylander. Não sabe que é falta de educação vir sem avisar? Mas inocentemente acabou caindo direto na pista de dança da morte do salão de baile da minha família. Um sucesso nas reuniões familiares. Queria muito ficar e testemunhar o seu fim. Mas tenho que encontrar uma perfuradora gigante. Mas vou deixá-lo em boas mãos. Brutus, Brutus, mostre a nossa hospitalidade para o Skylander. Vamos dançar. Ai, morre aí, Brutus. Esse Brutus aí. Brutus é o caramba. Ok, lá, 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 lá. Essa é uma segunda arena de batalha, galera. Bom, se viu, a gente chegou aqui no caos pra betê-lo, né, mas... Ele foi embora e ele vai ter que lutar com esses Brutus. Que é a segunda arena de batalha. No total são três batalhas, tá? Três arenas. Nossa, esses são os da granada. Mão chatinho esses caras aí. Vamos ver. Come here. Mago, pão, que vida. Ai, pera. E agora? Caraca, quase que eu fui aí. E aí, granada. Granada! Coz, novo, aquecimento! Aumente a dor! Beleza, ele quer que aumente a dor? Pode vir que tem. Vou aumentar a dor pra você, Brutus. Tem que mandar uma hot dog, cara. Você tá maluco? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tic, 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 tic. Ó lá, lá. Ai, facinho. Oh, yeah. Ai, 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 ai. Ah, droga. Não deu tempo. Beleza? Foguinho neles, foguinho neles, foguinho neles, foguinho neles, foguinho neles, foguinho neles. Oh, 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 oh. Tá tudo tremendo aqui, galera. Volta o chão, vai. Isso mesmo. Tchoo, oh. Ciclopes, Mohawk. Fócil. Beleza. Mago, bang, que vida. Como é que é? Beleza. Ok, tira esse daqui. Beleza. Alá, 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 alá. É o Brutus agora. O quebra-queixo. Oh, yeah. Fogo nele, fogu nele, fogu nele, fogu nele. Vem, 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 vem. Fogo nele, fogu nele, fogu nele. Ai, galera, fácil demais. Você pode ter me derrotado, Skylander, mas nunca vai impedir o Mestre Chaos. Ele tem um plano engenhoso para pegar o cunho de ferro de Arcos. Repouso, ele vai governar as Skylands. E finalmente vai me levar pra pescar. Loh. Tá ali contou todo o plano pra gente. Ele quer ir pescar. Então. E galera, conseguimos todos os bagulhos. Yeah. Wow. Ainda bem. Nos últimos dois episódios eu vacilei, né? Eu não peguei os negócios. Mas, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tive que falar baixo mesmo. Eu não gosto de gravar vídeo de manhã, mas... Os melhores horários pra gravar. Porque depois eu tenho que fazer coisa e tal. Lembrem, um vídeo por dia. Toda 8 horas, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deem um like. Comente. Favorito. E se inscrevam no canal. Avisem pros amigos. Sorteio da Skylander 2. Também. Tendo aí. Vê. E isso. Valeu, pessoal. Falou. Fui.